Ih, é o Tiff, deu papo. Ó, ih, f***, acharam que era 33 Teraflop, f***, vamos ver. Conheça a RB Store. No tocante a essa questão aí de PC Gamer, é o melhor lugar pra acompanhar promoções e conferir preços, tá ok? Acesse esse site que vai te ajudar a fugir da taxinha do amor. Alô, 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 fala galera, tranquilidade. Tiff's Year, mais um vídeo aqui pra vocês. Deu, Tiff's Year. Antes de comentar sobre o assunto do vídeo, quem quiser aí esta camiseta está disponível na minha loja, o link tá aqui na descrição, ele tá saindo aqui. Camiseta do Tiff, eu só compro se for da Ronodal, filho. Se não tiver a Ronodal, eu não... Deixa eu colocar na tela aqui. Está saindo por apenas R$69,90. Quem for versão Flávio Dino aí, tem camisetas aí maiores também, viu? Vem aqui em categoria, Plus Size. E aí vai filtrar aqui dos tamanhos maiores. Pô, é que ele mais vende deve ser isso aí, Plus Size. Mais pane, eu ainda não cheguei nesse nível não, mas rumo. Estamos chegando. O meu ainda é o GG. Quem chegou nesse nível aqui, ela custa um pouquinho mais caro, R$89,90, mas... Bora, Tiff, bora, Tiff. Teraflops para o PlayStation 5 Pro, frustrando a expectativa e pegando todos os rumores e jogando na lata do lixo. É como eu já falo desde a época da Milgrau. Vai falar que a Milgrau, que a Liena... Eu já comentava sobre esses... Ficar hypando o rumor e tudo mais, que isso aí faz todo mundo cair do cavalo, né? E é isso. Óbvio. Tem determinadas coisas que durante a geração mudam, né? Então, por exemplo, eu lembro de alguns casos, assim, vamos supor... Foi anunciado... Puta, eu acho que é um jogo... Acho que, se eu não me engano, chama Black Desert, alguma coisa assim. Tem esse jogo... Horrível. Eu vou dar um exemplo. Esse jogo, ele foi anunciado para o Xbox. Se eu não me engano, ele saiu primeiro no Xbox. E na época, o desenvolvedor falou assim, olha, esse jogo, ele vai sair no Xbox, a gente não tem planos para lançar ele no PlayStation 5, né? E aí, o pessoal... Eu também fiz vídeo na época e tal, e eu falava, ó... O desenvolvedor falou que não tem planos para lançar no PlayStation. Vejo, essa é a notícia no momento. Ponto. Aí, passa dois anos lá, um ano, dois anos. Aí, o desenvolvedor anuncia o jogo. Ah, a gente vai fazer para o Play 5 também, para o Play 4 na época, né? A gente vai se lançar para o Play 4 também. Aí, os idiotas, eles iam lá e pegavam... Felipe Pinheiro entrou... Salve, Berô! Caso eu tenha o merecimento de ganhar o sorteio, irei querer o dinheiro. Já joguei e platinei quase todos os games do Poderoso. Manda salve, Murilo, Bahia e Calnai. Salve aí para a galera da Bahia, cara. A Gamertag é bom ou não é extra, né? 16.7 Teraflops. Muito abaixo do que era aguardado. Do que era especulado pelos fãs de PlayStation e os rumores e tudo mais, né? Tem vídeos e postagem dos caras cravando mais de 30 Teraflops, né? Seria o dobro disso aqui. Por que será, né, Tipe? Seria o dobro? De poderio, né? Porra. O que mostra, mais uma vez, que é um videogame supervalorizado, né? O preço está muito acima do que realmente vai. Se fosse assim, estão falando que tem 40 Teraflops e sai que tem 16, aí é uma coisa muito estranha. Marconi é sempre o dobro em computação. Tem alguma coisa aí? É. Quando é o dobro em computação, tu fala, hum, tem alguma coisa aí. Por exemplo, o Xbox Series X de 2 Tera. É o dobro de Tera. Mídia física. E aí você vai juntando várias coisas, né? Você vê o PlayStation 5 Pro sem a mídia física inclusa, né? Você tem que comprar a parte, o leitor. Já bate com toda aquela... Todos os fãs de... Ó, galera, durante o ano desligado, por enquanto, pra gente ouvir o Tifolão, hein? PlayStation que falam que ama capinha, cheirar capinha. Ai, eu amo capinha, não sei o quê, blá, blá, blá. Ou seja, pra eles não é só 7 mil, né? Porra, lembra quando o Casual Game... O Casual Game fez um console, um PC, todo caveira, filho do AliExpress. Que não tinha nem botão de ligar, que tu ligava com a chave de fenda. Dava um curto na placa-mãe, o PC ligava. Que era melhor que o Xbox e o Tif ficou, p***, maluco. Aí o Tif fez um vídeo refutando ele e falou assim, cadê o... Cadê a mídia física? Aí o Casual Game arrumou o p*** do leitor de DVD no Mercado Livre. E fez outro vídeo, tu não queria a mídia física? Tá aqui, ó, o leitor de DVD. P***. Tem uns 7 mil mais o preço do negócio, né? Do negócio. Cara, esse vídeo é muito pico, cara. Fazer conta. Primeiro, eu acho muito estranho a gente estar no Brasil e ver gente normalizando o preço de 7 mil num videogame. Calma aí, né? Não, vamos lá, Tifolão. Agora a gente concorda. Cara, aqui no Brasil, a gente normalizou a Huffles a 18 reais. E o Tif come Huffles. 18 reais uma Huffles. Cara, eu tava vendo o vídeo do Budogames. Foda que o Budogames também, pô. O Budogames é bateiro pra caralho. Mas tão falando que 4 mil é imposto, cara. 4 mil reais é imposto. Pô, tu compra o imposto e vem o videogame. Tipo assim, no Brasil não dá pra tu normalizar nada, cara. Tu vai ver o carro, é caro pra c***. Tu vai ver o imposto do videogame no Brasil é 4 mil reais. Aí tu vai ver o IPVA nos Estados Unidos é 50 dólares. Aí tu vai ver o IPVA nos Estados Unidos é 50 dólares. Aqui é 6 mil reais. Aí tem o IPTU, 4 mil reais. Aí tu vai ver a conta de luz, 700 e pouco já. A minha veio 760 reais esse mês. Caralho, cara. Pô, os caras não tem pena da gente não, filho. Não tem pena. Não tem pena. E a gente ainda vê filha da p*** defendendo, cara. Ah, vou comprar uma besteirinha no AliExpress e vou comprar uma placa de vídeo lá. F*** de mineração do c***. Igual a do Casual Games. Não, 90% de imposto. Caralho, o que eu fiz? O que eu fiz, cara? Contra vocês. Por que vocês estão fazendo isso comigo? O nego esmaga o brasileiro. Esmaga. Esmigalha. Tira até a última gota de sangue do brasileiro. E o brasileiro ainda consegue beber cerveja e assistir o jogo do Flamengo na final contra o Galo. Dois gols de Gabigol. A volta de Gabi. E tá feliz pra caralho. Ah, alguns perguntaram pra mim em live. Ah, Tiff, e se fosse a Microsoft lançando um Series X por 7 mil reais? Um Series X 2 por 7 mil reais? Eu não ia pagar mais nunca. Não pago, mano. Pô, mas a Microsoft é uma f***, cara. Olha, a Sony lançar um PlayStation 5 Pro sem ter entregue o que as pessoas esperavam é bizarro. A Microsoft lançar seria sacanagem. Porque aí, por 7K, você monta exatamente o PC. Que aí você tem tudo. Inclusive os jogos da Sony. Então, não tem sentido. O PlayStation, tu ainda fala assim, não. Tem um exclusivozinho ou outro ali que tu vai jogar. Por exemplo, se tivesse comprado o Xbox, não ia ter jogado Silent Hill, cara. Baldur's Gate. Baldur's Gate, Stellar Blade, Final Fantasy 7, Final Fantasy 16. Pô, vai tomar no c***, cara. O Kong. Pô, deixa os caras... Não, o Baldur's Gate tem, mas saiu muito depois. Saiu muito depois. Astro Bot. Astro Bot é maneiro pra car... Ah, a Microsoft tinha o Super Locktail, que é maneiríssimo. Cadê? Sumiu, cagou, vendeu, sei lá. Saiu no PlayStation. Ah, caralho. Não, não, cara. A Microsoft não dá, cara. Não dá pra defender, cara. Não dá pra defender. A única coisa que você pode defender na Microsoft é... Ah, eu jogo Call of Duty de graça. Ah, ok. Se tu só gosta de Call of Duty, se eu gosta de FIFA... Ok, compra aquela porra. É, o Game Pass é maneiro. Tem um monte de joguinho que sai ali que é ok. Mas porra, você que é entusiasta de videogame... Você sobrevive só de joguinho? Pô, sai um Silent Hill, tu não vai querer jogar? Pô, tu vai querer jogar, cara. Tu vai querer jogar. Menos o Calcinha. O Calcinha não quer jogar. Já jogou no PS1. Entendeu? Então, porra, tá escroto, cara. Não dá. Não dá pra defender. Aí a galera acha que tu odeia o console, que tu é hater. Cara, se eu fosse hater, eu não tinha ação da Microsoft, porra. Tinha da Sony. Só faz merda. R$7.000,00 no videogame. Eu acho que... Eu não sei. Eu acho que eu tô vivendo... Não, olha só, cara. Olha só. Cara, as pessoas no PC estão pagando... Ó, em 2014, há 10 anos atrás... Uma placa top. Top do top. 7,900 e... 7,900... Não, 290X e a 980Ti. Era R$1.500,00. A top. Hoje, uma 4.090 é 13.000, 14.000, 15.000. Não lembra na época da pandemia que eu falei que teve um cara que comprou uma 3080Ti no meu link por 30.000 no terabyte? Comprou. Eu não sei quem foi, mas comprou. 30.000 pra minerar. Cara, e outra coisa. No Brasil, o preço não retrocede. Não volta atrás, cara. Não volta atrás. Não adianta. Não adianta. É R$7.000,00 agora? É, beleza. O próximo vai ser R$9.000,00. Sim, cara. O próximo vai ser R$9.000,00. Só sobe. Só sobe. E tipo assim, não pensa o Tiff que a Microsoft é diferente, não. Porque ninguém tá aí pro Brasil, não, cara. Ninguém tá aí pro Brasil, não. Os caras botam lá o preço. É R$500,00. Vem pra cá. Taca ali o imposto em cima. É só você ver que o Series X era mais caro ainda que o PlayStation, pô. Acho que era o mesmo preço, né? Mas não sei se saía um pouco mais caro. Não lembro. Mas era a mesma merda, né? Caro pra cá. Se a Microsoft estivesse lançando um console agora, ia ser caro do mesmo jeito. Pô, cara. Cara, é muito escroto, cara. Olha só. O Fábio Holder me mandou uma p... Ele tá lá nos Estados Unidos. Ele botou assim, pô, tô procurando um microfone. Aí eu botei assim, compra o Hold PodMic. Aí depois eu vi numa outra história dele que ele tinha comprado já o Hold PodMic. Antes de eu falar. Aí eu falei com ele no Instagram. No Instagram, não. No WhatsApp. Aí ele falou lá do... Falou que comprou a versão que não é USB. Porque ele não tava encontrando a USB em lugar nenhum. Aí ele falou assim... E já comprei também, por 40 dólares, o Pop Filter. Sabe quanto é o Pop Filter aqui no Brasil que ele me mandou? R$480,00. Isso aqui, ó. A espuma. Uma espuma da Hold. R$480,00. Uma espuma, cara. É uma espuma. Cara, onde é que a gente vai parar? Onde é que a gente vai parar? Cara, você é brasileiro. Você tem que ficar dando jeito. Pô, vou comprar no AliExpress porque pode ser que taxe. Pode ser que não taxe. Você sempre tem que ficar dando uma... Burlando ali. Ah, eu tenho que comprar um carro. Meu carro tem mais de 15 anos. Não paga IPVA. É sempre uma p... Assim que você tem que fazer, cara. Porque senão você não consegue sobreviver. Ah, minha empresa recebe numa conta ali, que recebe na outra aqui, que depois é na pessoa física, que no nome da minha mãe. Ah, vou abrir uma... Vou abrir uma holding pra botar os bens da minha família. Por quê? Porque daqui a pouco, se tu morrer, tu vai ter que pagar imposto de herança. E outra coisa, pra pessoa ter direito à herança, ela tem que pagar imposto também. Aquela p... Daquele TBI, sei lá, da minha cara. Ou seja, o imóvel tem... Tu recebe um imóvel de um milhão. Vai pagar 100 mil pra poder receber. Aí, nego, faz o quê? Abre uma holding e bota no nome de uma empresa. Todo mundo querendo burlar. Aí, quer dizer, quem tem um pouquinho de conhecimento, consegue fazer algumas coisas. O cara investe dinheiro. O cara recebe dividendo ali, que não tem imposto ainda. Os caras... Agora, o pobre mesmo? O pobre? O pobre tá f... Filho. F... E se pudesse arrancar órgão de pobre, coração de p... Essas p... Pra dar pra rir, o governo do PT ia fazer. A primeira coisa que ia fazer... Pega esses pobres aí, pô. Mata essas p... Toda. Pega os órgãos dele aí, dopro. Pra galera da branquitude aí. Cara, é muito escroto, cara. Esse lugar é muito escroto, cara. É muito escroto, cara. Eu mandei uma p... Pra... Pra... Pra colega minha. Tinha uma p... Assim, a mulher falou assim... Era um meme, né? Manda uma foto de sacanagem. Aí, o cara bota assim... Manda uma foto do dólar 5,90. Ela falou assim, cara, você não tem ideia... Do que é você tá aqui na Austrália. E nada disso me pertence mais. Nada disso, cara. Flávio Dino mandou prender monarca. Bolsonaro tá inelegível. Nando Moura foi pro inferno e voltou. Gingivão brigou com o 3-8-ão. Lula caiu de cabeça e botaram clone no lugar dele. Imagina. Você fica lá, cara. Nada disso me atinge mais. Ah, o Lula falou de Israel. Tá com um míssil no Brasil, acabam com aquela merda. Num país em que todo mundo é milionário, né? Não é por cedo. Viver na Suíça, na Noruega... Não, o brasileiro, ele não é milionário. Mas ele gosta de tirar onda de que tem. Pro brasileiro, você vale pelo que você tem. Não pelo que você é. As pessoas aqui valorizam o canal que tem mais inscrito. O cara que tira mais onda na internet. Que tem... Que... Que... Que mostra que tem dinheiro pra... Que tem aqueles carros lá. Aquelas merda todas. É isso aí. O brasileiro valoriza isso. Uma vez eu vi os caras brigando pra ver quem tinha o... Qual youtuber que tinha o melhor carro. Os caras estavam brigando. Não, mas o Dava Jones tem um carro não sei o quê. Aí o outro... Não, mas o fulano tem não sei o que lá. Caramba. Caramba. O que é que tá acontecendo? Tá ligado? É um absurdo. Sete mil reais num videogame. Ainda mais num videogame, né? Que eles estão prometendo agora mais uma vez, né? Idas e vindas e não sei o quê. Blá, 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 blá. Eu tô vendo a galera na internet tentando justificar esse preço. Os caras pegando lupa. Os caras dando zoom. Zoom 200. Olha aqui. A gente vai dar um zoom aqui. E aqui você vê o negócio. Mano, vocês estão de brincadeira, né? Vamos supor. Eu tenho um Playstation 5. Eu não vou nem citar Xbox nesse momento. Eu tenho um Playstation 5 aqui, tá? Paguei na época, acho que 4 mil que foi. Paguei 4 mil no Playstation 5. Se eu vender ele hoje, usado. Usado assim, né? Bem pouco usado. Se eu vender ele hoje... F***, Tiff. Não mete essa. Todo mundo sabe que tu platinou até o Kong, porra. Tipo, 3 mil. Enfiando algum jogo ali pra valorizar um pouquinho é muito, né? Vou vender o Playstation 5. Acho que novo, acho. Até 3 e pouquinho. Acho que já tá 3 e 500. 3 e 300. Acho que eu já vi o novo. Então, usado. Vender pro 3 mil seria muito bom ainda. Mas enfim. Vamos supor que... É. Mas o brasileiro não... É, jogou todos, zerou todos. O brasileiro, ele não tem diminuído o preço das coisas usadas, não. Pelo menos hardware de PC. Mas console tu acha barato, cara. Console tu acha barato. Porque o consolista, ele não tá muito nesse mundo. De vender pro 3 mil o meu Playstation 5. Aí eu vou comprar um Playstation 5 Pro. Aí eu vendi pro 3 mil, vou ter que... Vai pagar o dobro. 4 mil reais, mais que o dobro do preço do videogame, né? Ainda vou ter que comprar o leitor e ainda um suporte pra deixar ele, acho que na vertical, né? Ah, cara, olha isso daí pra mim... Tipo assim, primeiro, aquela porra em pé é feia pra cara. Mas tudo bem, tem gente que quer deixar a porra em pé e é ridículo o Sony fazer isso. E outra parada é a mídia física, cara. O mundo quer acabar com a mídia física, cara. Por vários motivos. Primeiro, o meio... Eu ia meter que eu era meio ambiente, mas eu não me aguentei. Primeiro, o custo, cara. O custo. De você fazer a mídia física, fazer a capa, fazer a caixa. É o custo. Você fazer online, você não tem custo nenhum. Evita pirataria, entendeu? Evita o cara comprar e vender depois. Então, tipo assim, o mundo vai contra essa porra. Estão indo contra isso. Estão indo contra isso. As empresas querem cada vez mais que você compre online. Agora, online... E outra coisa, as pessoas sempre vão dar um jeito. No online, você divide com um amigo na mesma conta, né? Sempre tem um jeitinho ali pra você conseguir fazer. Eu não gosto de ter mídia física, cara. Há muito tempo, né? Há muito tempo. Eu tenho a coleção do CD do Michael Jackson. Todos. Comprei todos e ouvi todos. Não sei onde tá. Acho que tá lá na casa do meu pai, guardado em algum lugar. Eu baixei as músicas aqui. Em flak. Então, eu acho isso... Eu acho isso besteira. Mas os caras de console, eles são saudosistas, né? Dessa... Eles gostam de mídia física. Eu não tenho mais... Tipo assim, pra mim a porra fica pegando poeira. Não tem onde guardar. Eu jogo o jogo hoje em dia uma vez e não jogo de novo. Quando eu era pequeno, que eu ficava jogando o mesmo jogo 500 mil vezes... É que a criança tem essa... Vi o filme do Beetlejuice... Três vezes no mesmo dia. Beetlejuice, Predador e o Grande Dragão Branco. Eu via direto, né? Assim como eu ficava jogando várias vezes o mesmo jogo. Pegava e zerava. No dia seguinte, zerava de novo. 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 Zerava de novo. Só tinha aquilo. Você ganhava um jogo novo no... No Natal, no aniversário. Ou então você pegava um jogo emprestado com um amigo, alugava. Cara, investimento muito alto. Super mano pro GP. Pra que eu chegar num jogo... Eu vou chegar no Alan Wake, que eu já zerei, por exemplo. E detalhe... Ah, tem um detalhe muito importante que eu vou comentar ainda. Eu vou chegar lá no... Eu já zerei o Alan Wake. Aí eu vou lá no Alan Wake pra ver uma sombrinha melhor. Um reflexo melhor, mano. Estão fazendo vocês de otário. Não, isso daí... Isso daí eu também acho escroto. Eu acho que, tipo assim... É vergonhoso a Sony soltar o videogame... Sem nenhum jogo exclusivo dela. A Sony tinha que lançar... Ó, o Play 5 Pro. O Play 5 Pro vai ter pelo menos um jogo, cara. É, o Horizon Remastered. Cara, mas sabe qual é o problema? Sabe o que aconteceu com a Sony? A Sony planejou durante anos... Que esse ano agora de 2024... Era o ano dos jogos de... Serviço dela. Tanto que a Sony tinha mais de... Acho que era 20 jogos de serviço sendo desenvolvidos. Desenvolvido simultaneamente. Não era essa... Eram 20 jogos de serviço sendo desenvolvidos. Tinha o The Last of Us. Aí comprou a Bungie. Aí fez aquele Helldivers. Aí concordi... Aí tem uma porrada. Uma porrada. Todos... O Helldiver... O Helldiver deu certo no início. Aquela... Vai flopar também. É uma merda aquilo. É uma merda aquela... É Horizon Multiplayer. Isso aí. Tipo assim... Eles planejaram esse ano... Pra fazer assim... Pô, vamos ganhar dinheiro pra caramba fazendo essas por... Então o Pro... A galera... Pô, não. Vou comprar o Pro porque eu vou jogar o Concorde. Os caras vão ficar doidos jogando o Concorde. Tá aí. Flopou tudo, filho. Os caras devem estar com um prejuízo absurdo. Eu quero ver quando sair o balanço da Sony. Como é que vai estar? É bizarro, cara. Bizarro. Os caras calcularam tudo errado. Tudo isso na ganância de querer ter o seu próprio Fortnite. De querer ter o seu próprio GTA. Os caras ficaram vários anos aí... Enfiando dinheiro nessa por... O que os caras gastaram no Concorde. Dava pra fazer dois The Last of Us. Que é o jogo mais bem feito que tem até hoje. Tecnicamente. Tá dando look histórico que é o cara. Não acredito nessa por... Não. Pois é, Bloodborne. Tanto faz, cara. Cara, do jeito que... Olha só. O Bloodborne já tá pronto. O Demon's Souls... Ele tava pronto também. Era pra Sony lançar o PlayStation 5 com Bloodborne, Demon's Souls, Dark Souls 1, 2 e 3. Tudo remake. Tudo junto, filho. Era pra ter feito essa... Não gosta de remake? Então faz assim, pô. Soltou um joguinho só de 5 horas. 5 horas. Os caras tão com... Tipo assim... É muita ganância. Os caras completamente descolado da realidade. Querendo atingir um público que não vai atingir. E que não quer ser atingido. Porque eles fazem as paradinhas tudo pra criança. Concorde. Dragon Age Inquisition. Essas, tipo... Tudo pra criança retardada. Só que a criança tá aqui, ó. A criança tá aqui e não quer saber do PlayStation, filho. Não quer saber do PlayStation. Então os caras fazem pro público infantil. Pro público retardadinho. Não conseguem atingir. E perde o público... Público antigo. Então, cara. Tipo assim... Pra mim... Pra mim... A indústria de videogame, ela tá muito perto de um colapso. Essa porra vai colapsar, filho. Por quê? É... A Microsoft só faz jogo ruim. Tudo bem. Faz de vez em quando aí um jogo em primeira pessoa. O cara... Mas os jogos em single player... Da Sony... Como é que eles vão bancar esses jogos? O Alan Wake não vendeu. Como é que banca? Se o jogo é caro pra car... Demanda um tempo grande pra fazer o jogo. As pessoas não tão comprando. Olha o console e fica sem jogo. Os caras tão ali cobrindo a porra com remaster. Remasterizando as paradas. Não tem um multi. O Alan Wake é multi. Mas não vendeu, cara. O Alan Wake não conseguiu ainda... Ter lucro. Aí tu vai ver. É um jogo maneiro pra car... Qual o incentivo que a empresa tem... De fazer um jogo maneiro pra car... Não tem. E outra... Ainda deixar esses cavalos de troia de cabelo roxo... Entrar dentro das empresas... Pra poder ficar f***ando os jogos. Igual a porra lá do Dragon Age. Senta o c*** daquele diabão... Som não binário. Car... É a mesma coisa que eu tô ali jogando um jogo de... O baldo dos gates passa um carro de Fórmula 1. Do meu lado. Eu falei assim... Pô, é sensacional. O cara acabou de me tirar da realidade... Da história do jogo, da ficção do jogo... Pra me trazer pra uma c*** que não tem nada a ver. Uma c*** de um guerreiro lá de 2 metros de altura... Que luta contra dragão... Sofrendo preconceito da família porque é não binário. Ah, pô. Vai te tomar no c***. Cara, como é que esses caras não perceberam que essas pessoas são um cavalo de troia, filha? Enfiado nas empresas. Como é que o cara deixa o projeto Dragon Age na mão do maluco que era homem e virou mulher? Do nada. Caraca, diretor do projeto. Quem é o diretor? É aquele cara ali. É aquela mulher ali. Que a mulher não era um homem? Era. Mas não é mais. Pô, cara. Tem certeza que tu vai deixar o projeto na mão dele, né? Não tô falando da competência, né? Mas, pô, tem... Tem tanta gente aí. Que que é homem e continua homem, cara? Eles sabem. Pois é, eles sabem, eles fingem que se importam e eles fazem de tudo pra agradar também esse público que não tá nem aí. Quantas pessoas eu ouvi falando lá, cara, agora que a Aloy beijou a japonesa e que finalmente eu descobri que ela é lésbica, trans, não binária, eludê-lo, agora finalmente eu posso jogar o Horizon. Vai jogar p*** nenhum, tu quer dar p*** da p***. Nego não tá nem aí pra essa merda. Tu quer dar bunda na vida real e no jogo também. O cara quer dar bunda no jogo. Pro urso do Baldus. Aí tu vai jogar p*** do jogo, caralho, todo mundo querendo te comer, cara. Aí tu quer jogar o jogo ali, o cara velho tá jogando o jogo com o filho. Vem o bicho lá cheio de tentáculo, querer comer teu boneco. Vai p***, meu filho. Respeita aí um pouquinho só, o tempo inteiro no Baldus Gate, cara. Tem lá o Lâmina das Fronteiras. O maluco mó negão com o olho assim, p***, virou um diabo, caralho. Falei, p***, o Lâmina é p***. Aí p***, tô lá de noite, botei o meu dragão pra dormir lá, o meu bicho, o Lagartense. Aí, caralho, o cara acorda de noite. Aí vem o Lâmina das Fronteiras, sem camisa, dançando assim. Falei, caralho, t***, de dia é Maria, de noite é João. Olha, de noite é João, de dia é Maria, sei lá. O cara se transformou, virou outro personagem. Aí eu falei assim, filho, vou pegar o meu machado e vou arrebentar na tua cabeça, ô Lâmina. O Lâmina rapidinho virou homem de novo. Não, 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 você me entendeu mal. Eu sou o Lâmina. Aí rapidinho ele virou. Então, tipo assim, eles botam todos os personagens como se não tivesse pudor nenhum. Todos. Até o dragão. Caralho, o Baldurão. O Baldurão. Quando eu era pequeno lá, que eu via o Baldurão, eu falava assim, caralho, com o meu primo. Pô, imagina como é que deve ser o Baldurão, mané. O Baldurão é o herói p*** que criou a cidade de Baldurão. E aí, tipo, o Baldurão teve um relacionamento gay com um dragão. Era um homem que teve um relacionamento gay com um dragão. Que era um dragão homem que era gay. Caralho, como é que os caras chegaram nessa p***? Quando eu vi essa p***, eu não acreditei. Eu não acreditei. Quando eu vi isso, eu falei, cara, não é possível. Não é possível. Como é que tem que tá a cabeça de uma pessoa pra fazer isso dentro de um jogo? Como é que tá a cabeça da pessoa, cara? Não, vou botar uma parada aqui maneira no game. Pô, geral, vai se amarrar. Fala aí, pô, dá o papo aí, chefe. Tô com uma ideia aqui, pô, vou botar uma parada maneira. Pô, fala aí. Pô, sabe o Baldurão? Sei, pô. O herói de Baldurão? Tem uma estátua dele na cidade de Baldurão, Baldurão. Sei. Então, a gente vai botar ele com aquele dragão lá que tá lá, que é escondido lá. E o caralho, com o dragão adormecido, não sei o quê, de sete cabeças. Pô, sei. Beleza. Então, pra eles terem um relacionamento. Um relacionamento, ah, eles lutam junto pela cidade do Baldurão. É, lutam junto, mas aí eles começam a ter uma aproximação. Uma aproximação? Como assim aproximação? É, a gente começa a ter uma aproximação. Uma relação mais sócio-afetiva ali entre os dois. Aí os caras começam a falar dos próprios sentimentos e, de repente, rola. Rola o quê, cara? Rola o... Pô, mas como assim, cara? O cara é um dragão de sete cabeças. E o outro é o Baldurão. Filho, qual é o teu problema? Qual é o teu problema? Não é possível, cara. Não é possível. Eu não consigo entender uma pessoa que tenha tido uma ideia dessa, cara. Não consigo entender. Não dá pra entender, cara. Igual o filme... O filme da Disney que eu falo aqui que eu tava vendo com... Com bolho, cara. Tipo assim, é uma porra lá do México, no dia dos mortos. Aí a família vai visitar o túmulo do cara que morreu. Do chefe da família, né? Aí vai a mulher, né? A mãe, né? A avó, no caso. Vai os filhos e os netos. Aí quando chega lá, aparece um fantasma do cara que morreu. Pum. Aí eles... Ah, como é que você tá? Aí ele... Não, eu tô bem aqui, não sei o quê. Pã, pã, pã. Caramba. No céu, não sei o quê. Aí de repente aparece um outro fantasma. Pum. Um homem. Aí a família olha um pro lado do outro, assim. A mulher. Aí ele... Não, agora eu tô muito melhor. Agora eu tô muito bem aqui no céu porque eu conheci o fulano. E a gente tá tendo uma vida junto. Aí a... Aí a viúva fala... Fica pensando assim. Cara, meu marido virou gay depois da morte. Depois da morte o meu marido virou gay. E os filhos e os netos fica... Ninguém entende nada. E eu vendo o filme com o Búlio, eu falei... Que... Que... É essa? Qual é o nome desse filme? Não sei o que é lá no México. É o filme da Disney, cara. É o filme da Disney. Não sei o que é no México o nome do filme. Viva a vida é uma festa. É isso aí. O cara virou gay depois da morte, filho. Depois da morte. E aí a velha fica sem graça e fala assim... Ah, que bom. Que bom que você tá feliz. Vou arrumar uma mulher aqui também. Pra viver a vida louca. Já que eu tô no final da vida. Cara, olha... É... Não, é... É de f... Cara. Tipo assim... Cara, olha só. Vai chegar uma hora... Vai chegar uma hora... Que as pessoas vão começar a ter um pé atrás... E um preconceito bizarro com essas pessoas. Vai chegar uma hora... Daqui a pouco vai entrar num nível de... De... Guerra civil. Vai chegar uma hora que o nego não vai aceitar mais, cara. O cara vai chegar lá de cabelo roxo... E o nego vai falar... Sai daqui, filha da puta. Daqui a pouco, cara. Mas eu só tenho cabelo... Foda. Não quero nem saber. Some da minha empresa. Vai ser assim. Daqui a pouco vai ser assim. Ou então... As pessoas vão se reprimindo. Vão ficando pequenininho. Vão ficando com medo. Não posso falar essa porra, não. Porque o mundo inteiro tá doido. Tá todo mundo maluco. Pro nome neutro. O cara nem se aceita como ele nasceu. E quer que você aceite ele. E ainda mude a língua. Trilhenar. Pra ele poder se incluir. Porque porra é essa, cara. Como assim? Não tem nem lógica. Não tem nem lógica. E essas pessoas vão fazer de tudo pra excluir as outras de todas as formas que eles puderem. Eles já tão fazendo isso em filme. Já tão fazendo isso em jogo. Nas empresas também devem tá fazendo isso. A amiga minha trabalha na Accenture. Ele falou que todo dia tinha palestra lá de igualdade. Igualdade, diversidade. De palestra. Tinha que tomar um cuidado do c**** pra tu não errar o pronome dos outros. E é no mundo inteiro, filho. No mundo inteiro. Todos os lugares que tu... Tipo assim, a minha colega tá na Austrália. Falou, cara, aqui. Colégio de criança. Cheio de bandeira LGBT. Cheio de bandeira LGBT. Pô, se é LGBT. Pô, se você lutar pelo direito da pessoa. Gostar de um cara, gostar do outro cara. E não tomar uma lampadada na cara na rua quando sair. Toda pessoa normal defende que isso não aconteça. Mas não é essa p***. Não é essa p***. Não tem nada a ver com isso. Vamos lá, calcinha que vai ver o vídeo. Estão fazendo vocês de otário. Tá ligado? É isso. Muito caro pelo que oferece. E também isso aqui pra mim não é novidade. Porque a arquitetura do console é a mesma. Aumentou um pouquinho de Teraflop ali e tal. Deu um upgradezinho básico. Mas não é nada absurdo. A galera tava esperando. Eu não sei. O feeling que eu percebo é que a galera do Playstation tava tão incomodada com esse negócio do Xbox é mais poderoso. Tão tão incomodados há quatro anos, né? Inclusive tão até comparando, né? Tão tentando comparar um console. P***, não é possível o Tizio tá falando sério, cara. Não é possível. R$10.000 de 2024 com um console de... Quanto que tá um Series X hoje? Uns três e pouquinho também? De três mil e pouquinho. De dois mil e vinte, de quatro anos atrás. Tão tentando fazer essa comparação, tá ligado? Tipo assim, pra ver que realmente... Não é a impressão, né? A análise que dá pra ser feita é que na verdade... Aquele papo de... Ah, a gente não liga pra poder. A gente só quer jogos. Isso era tudo balela, né? Na verdade ele sempre se incomodou. Não, eu sempre liguei pra poder. Óbvio que eu sempre liguei. Inclusive eu acho que o Series X tinha que ser muito mais forte. A Microsoft fez merda, na minha opinião, no console. Jogou o clock do console lá embaixo. Desligou quatro unidades computacionais. Fez merda. Pra mim fez merda. Ah, Baltá, você é engenheiro do quê? Engenheiro da minha caceta. Fez merda. Jogava o clock lá no alto. Fosse lá. Aquela p*** quentava. Fez aquela caixa feia pra car... Bota uma p*** do ventilador assim. Bota uma caixa quadrada com uma p*** do ventilador e dissipa tudo que tiver de calor daquela merda. Já é feia pra car... É feio, cara. Do mesmo jeito. O único console bonito é o Series S. O único. E se fosse preto, ia ser mais bonito. Na verdade nem era pra eles se sentirem incomodados. Porque todas as gerações o Playstation foi mais fraco desde o lançamento do primeiro Xbox. Todas as gerações o Xbox foi mais potente, né? Não sei se a Microsoft vai lançar um mid-gen mais poderoso igual ela fez no One X também, né? Isso aconteceu e isso me lembra na época do Playstation 4 Pro também. Foi assim. Lançaram o Playstation 4 Pro, né? Em 2016. E aí o One X só saiu um ano depois, né? E o One X é o console mais poderoso da última geração passada, né? O One X saiu. Qual foi o jogo? A Microsoft não lançou nenhum jogo. O que eu me lembre, nenhum. Só botou, fez uma melhoria lá do Gears. O One, é, o One X saiu. Ok, o One 2, né? É mais ou menos daquela época, né? O One é absurdo, mas... O Microsoft deixou a empresa que fez o One sair. Os caras fizeram aquele No Rest for the Wicked que vai ser multiplataforma. Tudo bem, vai ter no Xbox também, mas poderia ser uma franquia da Microsoft, né? Pra chamar a gente ao Microsoft. E isso incomodou muito eles, né? E tanto que eles mudaram as narrativas e tudo mais. Eu vou, inclusive, vou achar uma matéria pra te mostrar pra vocês. Cara, se tem uma coisa que eu sempre gostei, era de estudar como é que era a arquitetura dos consoles. Porque eu sempre gostei de comparar com o PC. Eu sempre gostei de comparar com o PC. Eu falei assim, porra, como é que o PlayStation, ele consegue ter um desempenho melhor que um computador, na época? PlayStation 1. Eu me amarrava em ficar estudando aquela... Já de muito tempo. Aí agora eu quero fazer, os caras ficam... Tô querendo vender no link, cara. Tô querendo vender no link. Pô, pra quem? Bando de fudido, esses merda, esses orcs aí do Xbox, fica enchendo o saco. O maluco, ah, vou boicotar, vou boicotar no teu link. Não vai comprar porra nenhuma, cara. Vai boicotar o quê? Pô, vai ver os comentários lá do vídeo, cara. É assustador, cara. É assustador. Parece que você tá falando assim, pessoal, olha aqui. Eu tô explicando isso aqui pra vocês. Tipo, sei lá, o professor explicando na sala de aula. Pra um monte de aluno, sei lá, pra um monte de troglodita. O professor tá lá explicando e tá nego assim. Gritando. É, tipo isso aí. Porra, cara, eu só tô falando isso aqui, cara. É isso aqui que tá acontecendo. Ah, não quero saber. Você quer vender. Ah, porque o Xbox, é porque se fosse a Microsoft. Meu Deus do céu, cara. Precisa de jogos. Vamos achar aqui, ó. Aqui, ó. Ah, achei que ia matar. Ah, imagino. Ele vai falar que o pessoal da Sony falou que o Xbox Series X, quando saiu, o One X, precisava de jogos. Isso aqui, ó. Na época que saiu o... Até então, o One X era... Ele não tinha o nome, o One X. Ele era apelidado de Xbox Scorpion, né? Project Scorpion. Vou botar na tela aqui. Nessa época, a conversa era essa aqui, ó. Xbox precisa de mais jogos e não de mais Teraflops, né? Então, o cara fez uma matéria. Aqui é até engraçado quando ele cita jogos... Pô, mas o One... O Xbox One era bem zoado. Ele era pior que o PlayStation 4, não era? Ó, o Xbox One era pior que o PlayStation 4. Agora, olha isso aqui. Não interessa se é no PC ou se é no Xbox. O que interessa é que, hoje em dia, a gente não tem jogo assim. Não tem. O que eu falei lá do Final Fantasy? Falei, cara, quando a gente jogou o Final Fantasy XV, em 2015, quando saiu, a gente não ficava impressionado. Agora eu tô jogando o Final Fantasy XV em 2024 e eu tô impressionado. A mesma coisa vai acontecer se eu jogar o Rise, né? Naquela época eu não zerei o Rise. Por quê? Porque tinha uma porrada de jogo que era tão impressionante quanto o Rise. Hoje em dia não tem, cara. Os jogos são todos zoados. Aquela p***, aquele Monster Hunter do c***. Feio pra c***, filho. Feio pra c***, aquela p***. Olha quantos NPC. Olha quantos NPC. Lembra do... Que é Final Fantasy XVI. Esse aqui eu não lembro o nome do lugar, cara. Da vila. Não lembro o nome da vila, cara. Vou botar aqui. Village, sei lá. Não lembro, não lembro. Vamos ver se é esse aqui. Ah não, essa aqui é uma vila abandonada. Mas todas as vilas do jogo tem, sei lá, cinco personagens. Cinco personagens. Pô, cara, tá muito escroto, cara. Tá muito escroto. Fala Horizon Zero Dawn. Aí tu vê, o Xbox, eu acho que ele era pior do que o PlayStation 4. Mas olha o Rise. Olha o Quantum Break. Olha o Quantum Break. Cadê? Fala um jogo aí, tipo Quantum Break, hoje em dia. Com aquela qualidade do Quantum Break. Sem ser o da Remedy. Não tem. Não tem. Hoje em dia, nego fica hypando o Call of Duty. Um lixo. Aí você pega o Call of Duty daquela época, é a mesma merda. Você pega o Call of Duty daquela época lá, e o de hoje é a mesma merda. Esse aí é a mesma merda. Yakuza 0, Niur, Kindle Hertz, Nier, Automata e Persona 5. Olha a listinha de exclusivos que o cara fez, né? Yakuza 0 veio pro Xbox, Kindle Hertz no Xbox, Nier no Xbox, Persona 5 no Xbox. Pra você ver como que é o tempo. Nada melhor que o tempo, né? Então, isso aqui foi muito interessante na época. Pô, mas nada melhor que o tempo é o cara do Tiff. Se essa p*** tivesse saído primeiro no Xbox, teria que ter dado spoiler pra todo mundo. Por isso que o cara tem o PlayStation, que sai primeiro pra fugir do spoiler dele. É, porque quando a Microsoft lançou o console One X, que bateu o PlayStation 4 Pro e tal, em poder, em teraflops e tudo mais, o discurso da mídia era o Xbox precisa de mais jogos, não de mais teraflops. Só que agora a gente tá vendo o PlayStation 5 Pro sendo lançado sem jogos. Não tem lançamento. Porra, mas olha, outra coisa. Eu não tô vendo ninguém que não tá reclamando que o PlayStation 5 não tem jogo. Todo mundo tá reclamando disso, cara. Pelo menos todo mundo que eu vi. O BR reclamou, o Budô Games reclamou, eu reclamei, mas quem? O Games Edu reclamou. Todo mundo reclamou. O Mago reclamou, o Kroj reclamou, o Prata reclamou. Todo mundo reclamou, cara. Não tem jogo. E ainda tem mais jogo que na Microsoft. Porque se você for botar só o que eu falei de jogo bom esse ano, da Sony, tudo bem que são poucos. A Stella Braid, todos aqueles jogos que a gente falou. O que a Microsoft lançou? Aquela... Daquele Hellblade, cara. Enganou todo mundo. Rise of Rolinha. Aquele Hellblade merda, cara. Merda. Ridículo. O jogo é bonito pra c... Mas não tem jogo. A propaganda do console é Last of Us, de 2013. Cara, não dá pra você defender a Microsoft, cara. Não dá. Não dá. A única vantagem da Microsoft é o Game Pass é barato. É isso aí. Não, a Sony você ainda consegue defender, cara. Eu quero jogar Final Fantasy. Eu quero jogar Stellar Blade. Ah, não sei, remaster, remake... Nego defende. Agora a Microsoft não dá. Não sei o quê. Ah, é o remaster do... É, não, mas o Silent Hill, tu ainda fala assim, não, tem o PC. Eu tô falando do que não vem nem pro PC, entendeu? O Final Fantasy XVI saiu agora no PC. Eu joguei ele no meio do ano passado, depois que eu casei, que eu joguei Final Fantasy XVI. É um ano. Pô, pra mim, cara, que eu tô velho, um ano é muita diferença, cara. Daqui a um ano, sei lá como é que eu vou estar aí, cheio de filho. O Horizon Zero Dawn de 2017 é o remaster de não sei o quê. Cadê os jogos? Cadê? Não tem mais cobrança, né? A mídia não vai mais cobrar jogos. Cadê as matérias? PlayStation 5 Pro não precisa... PlayStation 5 não precisa de mais teraflops. Precisa de mais jogo. E realmente, e realmente, tendo em vista o que eu liguei o meu PlayStation 5 nessa geração, é muito pouco, né? Muito pouco. A Sony, assim, putz... Ainda mais se for pegar a first party dela, né? Porque a Sony, ela tá sendo um pouco carregada nessa geração por causa de alguns acordinhos que fez ali com... Ah, com Silent Hill 2, um acordinho de exclusividade, com o Final Fantasy ali da Square Enix... Porra, mas é inadmissível a Microsoft deixar isso acontecer, cara. A Microsoft é gigante, cara. Caralho, como é que deixa o Silent Hill não vai sair no console? Eu lembro que tinha um Xbox aí que não tinha nem Street Fighter, lembra? Eu não acreditei naquilo quando falaram pra mim. Não lembro se era o anterior One, né? Não tinha Street Fighter. Porra. Teller Blade ali, tá meio que dando aquela sabonetada ali. Mas o jogo dela mesmo, da Sony, foi muito aquém, né? Foi um bagulho ridículo. Não teve nenhum, né? Da Sony. Teve? Esse ano não teve. Mas no total, na geração, teve o Gran Turismo, Astro Bot, Horizon, Spider-Man 4, Demon's Souls 5, God of War Ragnarok 6, Hatchet 7, Returnal. Tudo bem, é uma merda, mas é oito, né? É, tudo bem, é cross geração. É cross. Mas é da Sony. Você precisa do videogame da Sony pra jogar. Hell Divers. É da Sony também? Hell Divers? O que é... Nove. Cara, é pouco, mas é melhor do que o Xbox. É pouco, mas é melhor do que o Xbox. A prova disso é a própria ideia dos fãs de Playstation, né? Olha a ideia dos caras, né? Não jogaram. E não tão jogando, né? E não tão jogando, né? Então, tão na internet lá tentando fazer a brincadeirinha deles. Não entenderam o que tá acontecendo. E, cara, Playstation 5 Pro, assim, na minha visão, assim, cara, é um console totalmente descartável. Igual foi o Playstation 4 Pro. Igualzinho. O Playstation 4 Pro foi o bagulho mais inútil. Eu tinha o Play 4, pulei pro PS4 Pro. Pô, mas se o Playstation 4 Pro foi inútil, o Xbox One X não foi inútil, vamos ver. O console é inútil. Podia ter continuado no PS4, assim, normal, tranquilo. Cara, olha só. Eu lembro que eu não queria ter o Play 4. Eu tava esperando o Play 5 pra eu poder jogar todos os jogos em 60 quadros. Quando eu soube que o Play 4 Pro não rodava os jogos em 60 quadros, eu falei assim, cara, então é inútil, né? Falei, então realmente é inútil. Só que quando o meu videogame queimou, eu pensei em comprar o Pro. Mas foi logo ali, muito próximo do lançamento, né? Eu pensei em comprar o Pro. Por quê? Porque eu já tava acostumando com os 30 quadros. E eu falei assim, pô, pelo menos eu fujo da resolução merda. Eu pensei assim, mas aí eu acabei esperando o Play 5. Tudo que eles prometeram ali, eles conseguiram entregar o 4K, né? Lembra que teve toda aquela treta do 4K fake, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí vem o Play 5, aí já tão falando em 8K. Aí já agora já recuaram no PS5 Pro. Aí já não tem mais, não tão falando tanto em 8K. 8K, mano, vocês já viram preso na televisão em 8K, mano? Vocês têm noção? Eu não sei, é como eu falei, eu acho que esse povo tá perdido. Vocês tão perdido, né? É tanto... Vocês tão tanto fissurado em fórunzinho, em comentário de vídeo, que vocês tão fora da realidade. Cara, mas eu vou falar uma parada. 8K com DLSS, dá pra mudar. Eu rodeio Psychonauts aí em 6K, porque tem vídeo aí no canal. É, é. 8K com DLSS. Assim, eu como dono de PlayStation 5, mas eu não upo pro PlayStation 5. Você vai provavelmente renderizar em 4K. Bota um DLSS equilibrado ali. Eu vou ter que ver como é que vai ficar, cara. Tipo assim, é óbvio que não é o... O target do console. Mas se você pega lá um Plux Quarrel, aquele jogo do negocinho do bichinho, pode rodar em 8K. Tu pega lá o Death's Door, tu pode rodar em 8K. Tem alguns jogos que você pode rodar em 8K, pô. Lego Indiana Jones, essas merda aí. O Ori é um jogo muito leve, né? 5 Pro, óbvio, né? Eu não sou otário. Se alguém... Tem um jogo do Play 5 que roda em 8K? Eu não sei qual é. Tipo, eu vou patrocinar pra você fazer um vídeo e tal, não sei o quê. Beleza. Agora, eu tirar do meu polso, mas nem foi o dinheiro que eu tiro um centavo pra fazer um upgrade, pra eu ficar entrando num jogo que eu já zerei, porque a maioria é só jogo antigo. Pra eu ficar entrando num jogo que eu já zerei, pra ficar lá, olha aqui, ó, tem um negocinho aqui. Pô, pelo amor de Deus, hein? Pra complementar aqui também, eles estão... É porque, tipo assim, a gente tira muito também pela nossa régua. Por exemplo, eu já zerei todos os jogos que tem no PlayStation que eu gostaria de zerar. Porque eu tô sempre jogando os lançamentos aqui, porque é o meu trabalho, né? Mas tem gente que não. Tem gente que ainda não jogou, pô. Tem gente que não comprou Final Fantasy, tem gente que não comprou 16, não comprou Rebuff, não comprou o jogo do Macaco. E o cara agora quer jogar numa qualidade melhor. Às vezes o cara tá saindo do PlayStation 4 Pro, o cara vai pro 5 Pro. Pô, assim, cara, público tem, cara. Público tem, não adianta. Tanto que o videogame jogotou aqui. Jogotou nos Estados Unidos também. Tem público, cara. Tem público. Então, é, a internet é demais, né? Eles estão vazando essa imagem aí do Alan Wake 2, né? E colocaram o selo aqui do Series X e do PlayStation 5 Pro. E aí, por exemplo, você vê o reflexo, né? O reflexo em cima do carro. Olha no Series X e olha no PlayStation 5 Pro. Só que já foi descoberto que, na verdade, isso aqui é uma postagem... É, veio de uma original, dessa imagem. É um PC com raytracing e sem raytracing. Uma postagem do Jacob Freeman sobre... Com raytracing ligado e com raytracing desligado, né? E aí, óbvio, né? Os sonistas, os fãzinhos de PlayStation já aproveitaram pra fazer essa montagem aqui, pra fazer a gracinha deles na internet. Além disso, o Lobão aqui mostrou várias vezes aqui os líderes, né? Os grandes sonistas da internet, eles falando dos teraflops, né? Olha aqui, ó. Pelas especificações percentuais, não sabe nem fazer conta, mais de 30 teraflops, né? O cara perguntou quantos teraflops... Olha só, esse maluco aí, ó... Lorde, PlayStation 1000 grau. Ele soltou um vídeo na mesma hora que eu hoje. Mesma hora que eu. O vídeo dele é basicamente a mesma informação que o meu. Basicamente. Mesma coisa. Flops, mais de 30 teraflops. Provavelmente são os tais 30... É basicamente a mesma coisa. Por quê? Porque é a informação correta. 3.5 teraflops dos rumores, né? Puta que... Aí o que mais aqui? Tem um videozinho também. Esse videozinho aqui eu vou botar só o áudio. Ah... Vou botar o áudio aqui, né? Deixa eu acelerar aqui também. Só escutem isso aqui, ó. Se liga nessa bosta. Como eu daria tudo pra ver a cara de umas pessoas que me chamaram de burro no ano passado, quando eu falei sobre o PlayStation 5 poder ter mais até de 20 teraflops. Fizeram bem burro. Houve uma confirmação, vamos dizer assim, daqueles vazamentos que eu falei pra vocês no vídeo. Houve confirmação dos vazamentos que eu falei pra vocês. Hoje ainda ou amanhã, depende de quando for postado. Porque a maioria das pessoas não olha pra coisa por meio da proporção, e sim só dos números brutos. Então é por isso que a galera achou super normal o Xbox One X de 6 teraflops, ou seja, 4 teraflops a mais. Na verdade, mais que 4 teraflops, né? A mais que o Xbox One normal. Mas se espantou quando viu que o PlayStation 5 poderia ter mais de 20 teraflops. O pessoal olhou, nossa, mas... Esse cara não manja de escala, né? Claramente não tem noção de escala, né? É tipo os caras... Eu vejo isso muito no mercado financeiro. A galera não consegue entender o market cap de uma ação, de um ativo. Que é tipo assim, pra você pular de 2 pra 4, dobrar, é muito mais fácil do que você dobrar de 30 pra 60. De 20 pra 40. É muito mais... No mercado, por exemplo, né? É muito mais fácil você pegar uma moeda, uma moeda, um ativo, tem um market cap, vamos supor, de... Não sei se vocês não vão entender isso que eu tô falando, mas enfim, é o exemplo que eu pensei aqui. Vamos supor, tem um ativo com um market cap ali de 10 milhões de dólares, tá ligado? Se alguém injetar mais 10 milhões de dólares, você dobra o valor, tá ligado? Mas se tem um ativo que tá em 1 trilhão, tipo Bitcoin, pra ele dobrar, ele é 2 trilhões, tá ligado? Ele tem que injetar mais 1 trilhão, então é muito mais chão pra chegar naquele ali, tá ligado? Então, tipo assim, é óbvio, você pular ali de... Economia é mil grau? E é... Dois teraflops pra seis é uma coisa. Agora, se você pular de nove teraflops, dez teraflops pra trinta... Uma c... Gente, meu Deus. Por que que os caras não procuram? Por que os caras não procuram, cara? A informação tá tudo na internet, cara. É a mesma coisa que eu falar ali do Xbox Series S, que tem a mesma quantidade de teraflops do Playstation 5 Pro. O Playstation 4 Pro... O Playstation 4 Pro é melhor que o Series S? Pô... Quando a Microsoft vendia o Pentium HT, que é basicamente isso. Basicamente... Basia de uma forma muito grosseira, o HT. Ela nunca especificou que o Pentium era duas vezes mais rápido. Mas ele podia chegar muito próximo. É, mas é, foi quando saiu a primeira vez o Hypertrade da Intel. Aí já é um chão muito maior. É o Pentium 4 HT. Pra percorrer em questão do hardware ali. Agora, tanto a AMD quanto a NVIDIA fizeram isso, cara. A arquitetura da RTX 3000 também faz a mesma coisa. Por isso, quando tu vê lá o número de Kuda Kores... Cadê? Aqui, ó. Na RTX 3080. Vamos ver. Tech Power Up. Quando tu vê o número de Kuda Kores aqui. Cadê? Cadê o número de Kuda Kores dessa caceta? Aqui, ó. Shade in Unity. Acho que é essa daqui mesmo já, ó. 8704. Quando tu vai ver da... 2080. RTX 2080. Tech Power Up. Eu já não tenho certeza se foi na 3000 ou na 4000. Olha aqui. De 3000, o da Kores passou pra quase 9000. Quase 9000. Ali, né? De injetar potência no hardware. Tecnologia e isso envolvida em volta. Custos também, tal, de placa e tudo mais, né? Enfim. E aí, Teraflops, né? Muita coisa. 4, tudo bem, mas 10 é muita coisa. E aí que tá o erro da coisa, né? Não é pro Teraflop em si que você olha. Você olha pra isso aqui, ó. Inclusive, eu já expliquei desde o ano passado. Mas a pessoa esquece, né? Que é a proporção. É a proporção que interessa, ok? Ligue aí de novo, galera. Os donations. Vamos ver proporção em valores menores e maiores. E sabe o que aconteceu, meus amigos? Eu não vou citar nomes aqui. Mas pessoas no ano passado me chamavam de burro. Mas pessoas no ano passado me chamavam de burro. Tem que achar essas pessoas e parabenizar elas, né? Porque eles acertaram pra caralho. O Edu, Teraflops, o outro aqui, ó. Mataram o Xbox, bomba nuclear, PS5 Pro confirmado com 33.5 Teraflops. Então, assim, raiparam pra caralho. Mafeta enviou. Esses Teraflops aí, né? Ah, e que é 33 Teraflops e que é o equivalente a uma placa não sei do que. É começar a fazer conta, né? Porque aquela placa que chega nos 36 Teraflops, ela custa tanto e o PS5 Pro não sei o quê. Então, vocês vão ter que reduzir essa conta aí, né? Agora, porque não eram os trinta e tantos Teraflops que vocês estavam raipando, né? Bem menos que isso. É, eu, na minha opinião, e não vale o upgrade pela diferença, pelo que eu tô vendo aqui. Por exemplo, o próprio Alan Wake no modo Ray Tracing, você vai continuar jogando 30 FPS, tá ligado? Cadê a galera do C100? O Starfield foi uma boa... É, isso daí pra mim, pra mim o Ray Tracing não serve de nada, enquanto for 30. É 30, então não serve de nada. Desliga o Ray Tracing. Agora, a gente viu o Dragon's Dogma rodando no modo Ray Tracing. Só que o Ray Tracing no Dragon's Dogma, se eu não me engano, é só Ambiente Occlusion. Que pra mim é o melhor Ray Tracing que tem, de Ambiente Occlusion. É o que dá a má diferença pra mim. Lógico, o do reflexo dá diferença pra c... Mas pesa absurdamente. ...a 30, né? Cadê agora? Vamos passar pano pra 30 FPS no PS5 Pro? Então, enfim... No final, mano, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Mas eu, 7 mil... Mas nem se fosse o Xbox, 7 mil reais, mano. Vocês estão malucos. Perderam a noção da realidade. Ainda mais pelo que é entregue. Óbvio, se a gente estivesse falando num negócio que tá entregando um bagulho ultra master pica da parada. Um produto mais premium ali, tudo mais. Seleto, né? Porque tanto é que tem placa de vídeo que custa isso, né? Óbvio. Tem um público pra isso. Agora, pelo que tá sendo entregue, tá muito supervalorizado, tá ligado? É... É Sony, né? É Sony fazendo as jogadas. Ela sabe, ela conhece o público. Não, não... Não faz sentido, cara. Não faz sentido isso. Não faz o menor sentido, cara. Eu tenho quase certeza que eu estou certo. Quase certeza. Pode ser que eu esteja errado. Mas eu tenho quase certeza que eu tô certo. Vai, calcinha. Fala. Refuta, calcinha. Vai. Você assistiu o meu vídeo, calça? Vê o vídeo de Digital Founder. Eu vi a Digital Founder. Ela pegou, leu, 16.7 teraflops. 16 GB DDR. Ih. Você não viu o meu vídeo. Não é possível. Fala o seguinte, calça. Pega o meu vídeo e manda pra Digital Founder. Faz essa por mim? Faz essa por mim. É otário. Então ela mete mesmo. Mete no rabo dos caras mesmo, filho. Nossa, mas sem dó. Sem dó, sem piedade. Vocês supervalorizam esses caras, filho. Esses caras são burros pra caralha. Acho que o cara, se o cara fosse engenheiro do cara, o cara ia estar ali, pô. Oficial, minha caceta. Que oficial, cara. Oficial, meu cara. Se os caras receberam algum embargo, o Adrian ali recebeu também. E aí tem várias coisas que dá pra abordar. Por exemplo, os caras, não, porque agora eu vou jogar esse jogo aqui com gráficozinho melhor, não sei o quê, com ray tracing melhor. Cara, e cadê aquele, cadê todo aquele... Você tá defendendo esse pró. Não, defendendo o pró não, Roberto. Eu tô defendendo a informação. Você compra se você quiser. F***. Você compra o que tu quiser. Quero comprar uma rola de borracha. Compra no meu link. Quer comprar um cueca 1p. Compra no meu link. Pode comprar. Não vou te explanar. Pode comprar o que tu quiser. Desde que tu compra no meu link. A informação são 16.7 teraflops. No meu vídeo eu expliquei como funciona. É simples, cara. Basta você assistir o vídeo. Você assistiu? Não, não foi lá igual o Orc, deu cabeçada no teclado. Papo que eu escuto durante há anos, né? Pra quem que eu... Calça, manda lá meu vídeo pra Digital Foundry. O vídeo que os caras repercutem é do... Aí, mano. Aí, mano. Peguei aqui, mano. Pé isso pro Play 5 Pro, mano. Foi o primeiro a abrir, mano. É que... Cheio de pasta térmica, mano. Vou fazer o quê? Vou pedir pra nego repercutir meu vídeo? Ver o meu vídeo? Não é a coisa que eu posso pedir pro Calcinha mandar pra Digital Foundry. Vou comprar um Xbox Series X, que é o mais poderoso, né? Até lançado do PS5 Pro, né? Pra que eu vou comprar um Series X? Eu posso montar um PC melhor. Pra rodar melhor. Eu fico fácil... Termino esse vídeo no mesmo questionamento. Pra que um PlayStation 5 Pro? Você pode montar um PC muito melhor. Ou agora não vale. Ô, Raticar. Meu Deus. Meu Deus. E se o cara fala... Eu quero jogar Stellar Blade por causa da bunda da mulher. E aí? Aí tu vai falar... Ah, mas Stellar Blade é uma merda. É só um jogo. O cara vai falar... Isso eu quero. Foi igual eu falei pro cara. Falei... Pô, cara. Dá pra tu montar um PC maneiro. O cara falou... Eu quero o console. Eu falei... Compra no meu link. Porque é sempre assim, né? Pro Xbox vale usar de qualquer tipo de argumento pra não comprar um Xbox. Porque eles tem essa militância, né? De... Não compre Xbox. É... Eu... Eu... O meu negócio é... Eu quero jogar no Xbox. F*** você, tá ligado? Eu sempre falei o seguinte. Pro cara do PC... O cara que veio do PC. O cara só valia a pena comprar um Xbox naquela época lá do lançamento. Que o PC tava escaralhado. Agora, fora isso... Não adianta... Pro cara do PC não adianta, cara. O cara faz upgrade. O cara manda a placa dele, a 3070 dele, pra aquela p***. Aquele cara lá que enfia as memórias lá e solda e edita bios. Ah, mas a minha 3070 só tem 8GB. O cara enfia 16GB naquela p*** lá. Tá lá, funcionando perfeito. O PCista é uma desgraça, cara. O PCista monta uma caveira igual a do Casual Games. É, pois é. O PCismo é liberdade. Pro cara do PC... A única coisa... A única forma que você consegue convencer um cara do PC... Tipo assim... Ah, o cara... Pô, trabalho com PC. Programa o dia inteiro, né? Quando eu tô no computador, eu só quero saber de apertar Alt Tab e humilhar as meninas no Discord. Então, pra eu jogar, eu preciso ter um Xbox. Aí tu fala assim... Não, ok. Porque quando tu tá no PC, tudo que vem de ruim, ele tenta tomar conta de você ali. É Discord, é Twitter, é YouTube. Aí tu fica... Aí tu fica dando cabeçada no teclado. Live do Alan Zorca. No videogame, tu não tem como fazer essa p***. E cada um joga o que quiser. Se você quiser comprar Playstation, compra. Só tô dando a minha opinião do que eu faria. Do que eu vou fazer. Que é não investir num Playstation 5. Eu já tenho um Playstation 5. Vou investir num Playstation 5 Pro. Ah, pra jogar um Alan Wake com um Ray Tracing a 30 FPS com um reflexo melhor ali no jogo. Mano, já zerei o Treino X, já fiz 100% das DLC, tudo com a gampa Alan Wake, tá ligado? Você não tem... A Sony não tem nem um roadmap, mano. Você não tem nem um catálogo. Você fala assim... Não, aqui ó. A Sony tá muito bem organizada. Esse ano são esses jogos. Ano que vem já tá tudo programadinho. Nossa, mano. Tem essa p*** não. Até porque se a Sony fizer essa p***, ninguém compra mais o Playstation. Ah, Sony. Vou fazer o roadmap aqui, ó. O God of War Ragnarok aqui. Dois anos depois pro PC. Cadê? Cara, eu acho que não ia vender muito o Play 5 se eles divulgam essa p***. Cara, talvez... Não, tudo bem. Eu ia comprar porque já era meu trabalho. Mas... Se a Sony divulga isso e eu não tivesse o PS5, e eu tivesse pensando em comprar o PS5, eu não compraria. Eu não compraria. Eu ia falar assim, ah, espera um pouquinho e jogo depois, né? Quatro anos atrás, não tava nem pensando em casar. Não sei o que, já tem aqueles anúncios. Não tem, a Sony tá completamente perdida. É volta e meia, é só, não, faz um contratinho ali com a empresinha, não sei o quê. É um concórdia ali. Puta, o bagulho tá triste, mano. A realidade é essa, tá triste a situação, né? Se eu for pegar, os caras fizeram até um meme aqui. Deixa eu mostrar aqui na tela. Um meme dos First Party da Sony desse ano. E quando é First Party, galera, são jogos produzidos pela Sony, viu? Não sei se vocês sabem a diferença. É... Olha isso aqui. Sony PlayStation First Party 2024. Não, mas o Astro Bot é maneiro. Só não vale R$350 o Astro Bot? Não vale, mas é maneiro. Muito bem feito o jogo. A Astro Bot, eu zerei o joguinho. Cara, o jogo não é ruim, mas também não é essa pica que eles estão tentando. Viu? Ah, é maneiro. É bem feito. É muito bem feito. Tentando pintar e muito menos vale os R$350,00, R$350,00. Você também acha que não vale, né? Não vale nem fuder, né? Era joguinho pra vir de graça no console. MLB, eu particularmente não gosto de jogo de beisebol. Inclusive, saiu Day One Game Pass, mas é um jogo ali da Sony. Lego Horizon. Vai ser até... É mesmo, não sabia disso, não. O Switch, é engraçado isso, né? A Sony lançando jogo pra Switch, pra PC, Day One, mas não tem problema. E o Concorde. Então, sim. Agora tu vê. A Nintendo não lança nem a c... Nenhum lugar. Jogos da Sony mesmo, First Party. Agora, a Microsoft também é uma f... Tipo assim, a Microsoft, ela não criou coisas novas. A Microsoft é tipo o Kiko, tá ligado? Ela não criou nada novo. Ela tirou o que a Sony tinha e pegou pra ela, tá ligado? Pegou a Activision, pegou a Blizzard, pegou aquela p... Aquela senua, sacrifaz. Ela fez isso. Bethesda. Criar novo, ela não criou nada. Só tomou da Sony. E agora vai vender pra Sony mais cara. Tipo assim, eu... Foi o que eu falei na época. Eu preferia muito mais que a Microsoft comprasse estúdios menores e fizesse grandes jogos. Do que pegasse grandes empresas com seus jogos já consagrados. Que estão, na maioria, estragados já. Pra ficar lançando no Game Pass. Mas, é óbvio que dá muito mais dinheiro comprar o Kod, né? Eu tô interessado em jogo bom. O jogo bom não dá dinheiro. Cara, foi um negócio, assim, trágico. Trágico, né? A única coisa que ela tentou se agarrar é... Ah, pega o jogo do Mamaco ali, tenta fazer um exclusivinho, não sei o quê. Um outro joguinho ali. Tudo saindo pro PC também. Agora eles têm a narrativa de que PC é plataforma neutra, ainda não vale. PC só vale pra desmoralizar o Xbox. Pro PlayStation não vale. Então, assim, é um negócio que tá triste, sabe? O nível é muito baixo, mano. O nível de argumento, o nível de jogatina e tal. É, até desanima falar real pra você. Tipo assim, é escroto mesmo essa p***, eu acho, né? Pra mim, a Sony... Sei lá, o videogame, ele perdeu o diferencial dele. Não, a culpa é minha. A culpa é minha. Se eu não tivesse comprado o PlayStation, a Sony nunca ia soltar jogo no PC. Nunca. A Sony soltou por minha culpa. Eu comprei ele e falo, vou soltar, agora vou soltar. É certo isso, é certo. Ia acontecer, é a lei de Munch, isso aí. Mas, a galera gosta que eu comento as paradas, eu fico observando, né? Eu fico olhando assim, eu falo, meu Deus do céu, mano. Vai ligar esse videogame e vai jogar, porque é muita conversa fiada. Eu só acho assim, cara, o meu canal, embora as pessoas, muitas pessoas achem que é, eu sempre gostei de passar informação técnica baseada naquilo que eu sei, que eu estudei e que eu aprendi. Então, eu vou sempre falar do que eu acho maneiro lá de uma forma técnica. Eu quero pesquisar e saber como funciona. E eu vou chegar pras pessoas e eu vou falar como funciona. Eu não vou falar por alto de uma coisa que eu não sei. Eu peguei, especulei, mostrei como funciona, falei, ó, pode ser isso, pode ser aquilo. As pessoas chegam ali, a ideia é que as pessoas vejam o vídeo e troquem ideia sobre aquilo ali. Mano, eu acho que tu tá atacando eles. Os caras ficam com raiva. Não dá pra entender. Quando eu fiz o review do Call of Duty, eu falei assim, cara, a primeira coisa que eu falei é, se você tem um Xbox, um PC, paga o Game Pass e joga esta ca... testa você mesmo, joga. Eu vou dar aqui a minha opinião sobre o que eu achei do jogo. Eu não posso nem dar a minha opinião. O Monster Hunter, eu tô vendo que o jogo tá feio pra c... Eu não posso falar que tá feio. Fazer igual o BR. Vê o jogo tudo f... Você vai falar, nossa, mano, que lindo, velho. Não, tá feio, mas vai vender milhões, porque as pessoas não têm o mínimo critério mais. Não tem critério de nada mais. Se você pega essa molecada aí nova, pega e mostra o Rise pra elas. Esse jogo aqui, cara, é de 10 anos... De 11 anos atrás. 11. Aí tu mostra o Monster Hunter. E é do Xbox, hein? E é do Xbox. Não, Bruno, Bruno. Monster Hunter é feio pra car... Rodando no Switch feio pra car... Ou o Dragon's Dogma feio pra car... Também, cheio de problema. Eu espero que corrijam. Realmente, eu espero que corrijam. Marca... Eu vou tá jogando o jogo. Tô jogando a beta. Eu vou falar assim, cara, o jogo está feio. Ah, mas é beta. Pô... Se mais está feio, que corrijam na próxima. Se eu jogar a versão final e falar assim, Cara, eu falei que na beta estava feio. Continuou feio. Vai ser o que eu vou falar. Agora, se eu for jogar o outro, eu vou falar assim, cara, na beta estava feio. E os caras corrigiram. Show. Mas eu não posso falar que tá feio porque ofende os outros. O cara acha que eu tô falando que ele é feio. E ele deve ser muito mais feio que a porra do jogo. E ele deve ser muito mais feio que a porra do jogo é 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 feio que a porra do jogo